E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora falar da nova DLC do GTA Online, DLC de verão e mais, atualização que chegou hoje? Bora lá então pessoal! Exatamente, atualização chegou hoje e tem muitas novidades para vocês sobre a DLC. Então não pule esse vídeo, peço para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva e ative o sininho para receber a notificação dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, é o seguinte, nós acabamos de fazer uma live hoje incrível. Nessa live inclusive encontramos o local do Car Meeting ou o encontro de carros que vai ter na nova atualização do GTA Online. Muito top né? Quero agradecer o Carlos, ele estava com a gente na sala, a gente estava fazendo um rastreamento no mapa E aí o Carlos encontrou o local. Obrigadão Carlos, estamos juntos! Eu vou mostrar para vocês aí tudo o que veio hoje e na sequência nós vamos falar sobre a DLC. Então não pule esse vídeo, combinado? Quando vai ser a DLC e tudo mais. Vamos lá! Conforme vocês podem ver aí na tela, a Rockstar colocou novas sobrevivências hoje. Esse é o boletim oficial. Novos mapas de sobrevivência chegaram ao GTA Online. Ganhem recompensas em dobro até 19 de julho. Ou seja, vai durar duas semanas, conforme eu falei em um vídeo anterior, que a atualização de hoje deveria durar duas semanas. De fato isso aconteceu. Vai até o dia 19 de julho, não segunda-feira agora, a outra semana. Uma onda de causa e violência, está falando aqui das sobrevivências que chegaram. Está dando triplo dinheiro, triplo RP nos eventos do modo livre. Então todos os desafios do modo livre, triplo dinheiro, triplo RP. Aqui a Rockstar vai falar do Car Meeting, da nova DLC. Esse local, nós já descobrimos o local. Vocês querem ver? Então eu vou mostrar para vocês aí no mapa. Pessoal, olha o local que nós descobrimos na live. Bem aqui. Nessa estrutura, essa é a mesma estrutura, o mesmo local que a Rockstar utilizou para tirar a foto do Car Meeting, ou encontro de carros. Reparem só no Tapume que está aí na frente. Eu vou mostrar para vocês também a localização exata, caso você queira vir aqui. A gente já fez até o encontro de carros nessa área. Vejam a localização. Muito top, né pessoal? Olha aí. Show de bola, né? Muito top. Então quer fazer uma foto igual a gente? Vem até aqui. Vocês querem ver a foto? Vou mostrar para vocês também aí na tela. Aqui seria a foto reprodução, né? Está faltando lá atrás a placa. Fechou? A foto original é outra. Vejam aí a foto original. Olha que top. A Rockstar fala o seguinte, ó. O próximo update ou a próxima atualização de verão do GT Online inclui o Los Santos Car Meeting, que é encontro de carros Los Santos. A cultura, o coração da cultura automobilística no sul de San Andrés, fique de olho no boletim para mais informações em breve. Pessoal, aqui ó, óculos, esse óculos vai ser liberado se você fizer alguma entrega de veículo cobiçado do Simeon. Fique atento nas mensagens que o Simeon vai mandar para vocês, ok? Ele vai te mandar uma... vai te dar um bônus que vai ser o óculos em até 72 horas. Retinue MK2 é o carro do cassino. Os descontos eu vou mostrar para vocês aí na tela. Todos os descontos aí na tela para vocês. Lembrando que as garagens estão com 40% de desconto. São esses veículos, aeronaves, que estão com desconto. Essa semana. Outra coisa muito importante, a Rockstar colocou no boletim oficial que a partir deste evento de hoje, começaremos a remover jobs individuais, que seriam serviços, né? Para abrir espaço para mais atualizações. Esses trabalhos serão alternados dentro e fora ao longo do tempo, à medida que continuamos a adicionar ao jogo futuro. Ou seja, vai ter serviços aí que vão ser retirados. O bônus da Prime é o mesmo da semana passada. Continua ainda, para quem tem a Prime associada lá no Social Club, um desconto de 70% no Valkyria, 80% no Dinkasugoi e tem ainda 100 mil de bônus. Outra coisa, tem um bônus de 100 mil para todo mundo que fizer qualquer sobrevivência esta semana até o dia 15, tá? Faz uma sobrevivência nova até o dia 15. Em até 72 horas, a Rockstar vai pagar um bônus de 100 mil. Muito top, né? Pessoal, quando vai chegar a DLC então? Bom, referente a DLC, a Rockstar deve trazer amanhã, no dia 9, um vídeo, um trailer sobre a DLC. É muito provável que a DLC saia agora, no dia 20. Daqui a duas semanas. Por quê? Toda essa atualização que eu acabei de mostrar para vocês vai durar até o dia 19, segunda-feira. Terça-feira é dia de a Rockstar colocar DLC no jogo. Semana que vem, no dia 13, vai ter uma live aqui no canal do lançamento da DLC às 4h30 da manhã do Red Dead Radiation, no Red Dead Online. Na semana seguinte, na outra terça-feira, outra live de atualização aqui no GTA Online, dia 20. Mas aí já é a DLC do GTA. Muito top, né, pessoal? A Rockstar, ela quebrou todas as minhas expectativas. Eu tinha uma previsão para o mês de agosto de chegar a DLC. Falei num vídeo de ontem que a Rockstar ia colocar, provavelmente, uma atualização hoje para duas semanas, mas não esperava, não esperava mesmo, que ela trouxesse a sobrevivência. Por esse motivo, ela antecipou a sobrevivência, esperava a sobrevivência para duas semanas atrás, ela antecipou para duas semanas. Então, provavelmente mesmo, tudo indica que dia 20 chega a nova DLC. Vou trazer mais informações oficiais da Rockstar assim que eu estiver, beleza? Dá uma olhadinha também no comentário fixo desse vídeo, caso a Rockstar já se pronunciou oficialmente depois de eu ter gravado esse vídeo, eu vou deixar no comentário fixo para você. Quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Entra no nosso Discord, discord.gg.huntersclan. Vai na aba Comandos, tem os links e as informações para você entrar no comando do HuntersClan. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! E like no vídeo, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri